Tô tão sozinha, abandonada, não desejada, quero ser outra. Mas lá no fundo, se penso bem, sempre fui amada, acompanhada, porque me sinto assim, se tudo brilha assim, quero sair daqui, longe de mim. Tanto me cura, e só me ama, mas nada muda, vivo com raiva. Às vezes me amo, às vezes me odeio, e agora é tão óbvio, quero ser outra. Por que me sinto assim, se tudo brilha assim? Quero sair daqui, longe de mim. Por que me sinto assim, se tudo brilha assim? Quero sair daqui, longe de mim. Quero sair daqui. Por que me sinto assim, se tudo brilha assim? Quero sair daqui, longe de mim. Por que me sinto assim, se tudo brilha assim? Quero sair daqui, longe de mim. 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 La-pa-da-da-wa